Sua escola completa com o sistema Smart Machine. Temos uma oportunidade imperdível para ajudar você a aumentar as matrículas da sua escola e seu catálogo de cursos. Tem os cursos presenciais mais procurados do mercado nas mais diversas áreas. Informática, profissionalizantes, beleza, pet shop, inglês, espanhol, gastronomia, preparatórios para Enem, Enseja e concursos públicos e fundamentos de saúde bucal. Inclua no pacote uma versátil plataforma EAD para que você possa atender todos os perfis de alunos. Te damos ainda um poderoso sistema de administração escolar totalmente integrado. Converse conosco no WhatsApp ou preencha o formular em nosso site e descubra a facilidade e simplicidade de contratação do nosso sistema em sua escola. Smart Machine, inovando sempre!